Oi meninas, tudo bom com vocês? Quanto tempo, né gente? Quanto tempo que vocês não vê essa carinha, né? Então, eu recebi vários e-mails falando, ah Tati, você não aparece nos vídeos. Ah Tati, por que você não aparece? Então, por que eu não apareço? Não sei também. Porque eu acho mais fácil não aparecer. Tá, mas enfim. Hoje eu tô aqui pra dar uma dica bem legal pra vocês. Eu acabei de gravar um videozinho ensinando a fazer o contorno da sobrancelha. Não sei quando eu vou liberar. Mas então, vim gravar um video falando sobre a hidratação que eu tô usando no meu cabelo. Que ela é muito legal, gente. Muito boa. E eu misturo essa hidratação que ela é a hidratação colorida. Porque as fontes do meu cabelo elas são mais clarinhas embaixo porque eu tinha californiana. É então, californiana. Da então elas fica meio amarelado e tal. E eu não quero pintar. Então essa hidratação colorida funcionou muito pra mim. Eu vou deixar até a loja da minha de onde eu comprei e tudo mais aqui pra vocês darem uma olhada. E vou fazer, vou tentar fazer uma resenha lá no blog sobre sobre esse produto. Mas enfim. Essa hidratação que eu ensinei vocês fazerem ela é uma hidratação feita de maisena, azeite, maisena, azeite, açúcar e um creme. Que no caso eu usei essa hidratação colorida. Mas você pode usar qualquer um outro creme. Eu usei essa hidratação colorida porque ela já ia dar uma pigmentadinha aqui nessas pontinhas horrorosas, né? e ainda ia ajudar e eu não ia trocar de creme. Porque quando eu tô usando o produto eu gosto de usar ele até ver o resultado mesmo, sabe? Não gosto de ficar trocando. Porque aí eu não vou saber qual foi que fez o efeito. Esse? Aquele? Entendeu? Então eu não gosto disso. Mas enfim. Então galera. Agora a gente vai colocar o creme. Eu vou usar a quantidade. Você usa a quantidade que já está acostumada a usar todo dia, tá? Não tem mistério. E o segundo passo é colocar duas colherzinhas de maisena. Já coloquei uma. Agora eu vou colocar a outra. E agora duas de açúcar. Uma. Duas. E azeite. Eu tentei colocar na colherzinha e não deu certo, tá vendo? Porque não dá pra medir muito bem com essa espatulazinha. Aí eu peguei e derramei quanto eu achava necessário pra duas colheres. E agora é só mexer. Mexe bem, gente. Pra todos os ingredientes ficarem bem misturadinhos. Não fica nenhum ingrediente tipo de fora, sabe? Tem que mexer bem. Pra poder deixar tudo bem... Tudo bem, bem juntinho, sabe? Aquela... Farinha só. O segundo passo agora é a gente pentear o cabelo no meio. Aí eu lavei meu cabelo. E vou aplicar agora, ó. Dividi em dois e tô aplicando só nas pontas. Porque meu cabelo é muito oleoso e não dá de jeito nenhum pra eu aplicar na raiz. Porque senão fica muito, muito nojento. Porque minha raiz é oleosa e as minhas pontas são extremamente secas. Então, aí você tendo feito isso dividido o cabelo e tudo mais você deixa ela agir por tipo 15, 20 minutos. Depois você enche a água. Gente, eu... Eu tipo assim depois que eu termino de fazer isso eu gosto de colocar toquinha e tudo mais. Mas você pode colocar papel alumínio toalha quente. Quente não, né gente? Tipo, você bota um pouquinho assim molha ela na água quente e enrola no cabelo. Fica maravilhoso também. Mas eu sempre coloco uma toquinha térmica. E é isso. Tu deixa 20 minutos depois que tu seco teu cabelo vai ficar maravilhoso. Porque tipo, minha câmera não é muito boa e... Não vai dar pra vocês verem muito bem. Mas gente, tipo, de verdade é... Tipo, reduz o volume do cabelo muito, 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 muito. E deixa o cabelo com o cara muito melhor. Tipo... Não sei se eu consigo deixar de algum jeito melhor pra vocês verem. Ó, olha o brilho que fica. Ah, acho que dá pra vocês verem, ó. Olha o brilho que fica, tá vendo? Tipo, as minhas pontinhas eu tenho que cortar mesmo porque... O meu corte era aquele corte que aqui é maior e atrás é menor. E agora eu tô deixando tudo crescer e tô tipo só diminuindo aqui na frente. Porque eu quero deixar ele crescer e tudo, 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 tudo pra... Pra... Tu sei aí do que que eu vou fazer quando ele crescer. Tu sei. Se vocês tiverem dicas também do que eu tenho que fazer... do que eu faço nele me digam porque eu já tô de saco cheio desse cabelo assim do mesmo jeito. Então. Mas é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo e gostaram dessa... dessa dica de hidratação, não se esquece de clicar em gostei que ajuda muito na divulgação do vídeo. De se inscrever no canal que eu vou ficar muito feliz e o mais importante dizer se você gostou ou não. Então... É isso aí. Compartilha com o geral. Espalha pra galera. Pra aquela tua amiguinha que tem um cabelinho assim, sabe? Que... Que... Só Jesus na casa que fica pingando creme e... Abafa só pra gente. Fica pingando creme que trocinho. Aí tu conta pra ela também. Tu espalha esse vídeo aí que eu tenho certeza que tu não vai mais ficar rindo da cara dela porque ela vai arrasar também. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.